Quando eu recebi o convite, prontamente, falei com a minha família e a gente decidiu vir para cá, a gente sabe da estrutura que o clube tem, uma cidade muito acolhedora, muito boa de se viver, de se morar e o clube também está com um projeto bem bacana e foi aí que eu aceitei vir para cá, para esse desafio, junto com meus companheiros, a gente vai pretender esse acesso que é muito importante, não só para o clube, mas para nós também como atletas. Eu sou mais um primeiro volante, sou um cara bem dedicado, bem concentrado e procuro sempre estar à disposição daquilo que o professor pede, então é mais ou menos isso e o demais eu espero que possam estar assistindo para que a gente consiga transmitir tudo aquilo que eu vim fazer aqui no clube. A série C é bem troncada, jogos bem pegados, tive já dois acessos, conheço bem a competição, é uma competição dura, difícil, mas a gente está montando um trabalho bem consistente e eu tenho certeza que o Londrina vai chegar muito forte para brigar pelo acesso esse ano. Olha, na verdade esse foi o projeto que eu fiz junto com a minha família, de vir para cá, de apostar nesse acesso, que é o que eu vim fazer aqui junto com o pessoal e tenho certeza que a gente está bem focado para isso, não só os atletas, mas a comissão, todo o staff, a gente só se fala nisso, só no acesso, e é isso que eu vim fazer aqui, tentar deixar o meu legado aqui dentro do clube, isso é bom não só para mim, mas para a minha família também, para o torcedor, a gente criar um vínculo com a torcida, isso é muito importante, então eu espero criar uma raiz dentro do clube e uma raiz vitoriosa.